Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser uma grande oportunidade da sua vida. Enquanto você está procurando moedinhas de market cap baixo para poder investir, a Chainlink está aí dando bobeira e esse token pode passar de 100 dólares. Por quê? A Chainlink começa a aparecer, pessoal, um ponto muito importante. Escassez nas exchanges atinge o maior nível em 4 anos. O que eu olho e vejo isso? Eu vejo pessoas retirando suas links, colocando em stake, trazendo para a DeFi porque eles acreditam no preço da Link. A Link é o maior oráculo do nosso ex-sistema. Temos a Pyfe, que é uma concorrente da Chainlink, mas está muito atrás em tecnologia. Uma pimentinha que você pode estar especulando aí desde que você faça suas análises. Mas no grande holofote temos a Chainlink figurando como o maior token do mercado de oráculo, onde sem ela o DeFi não existia, a mentoria não existia e o curso universo DeFi também não. Martério aqui de Luciano Rocha trazendo informações sobre essa movimentação e uma análise gráfica para provar para você que a Chainlink, num breve momento, pode bater 30 dólares à medida que ela vai sair de uma lateralização. Segue aqui, pessoal, porque a Link, a criptomoeda do provedor de serviços Oracos, tem Chainlink que vem entregando várias atualizações, stake expandido, falta trazer mais atualizações e ainda não atingiu o seu potencial. Esteve no radar dos investidores recentemente com ganhos de mais de 8% nas últimas semanas dentro de um canal de ainda de lateralização. Na segunda, o preço da Link subiu, ali para próximos 16 dólares, hoje 15,86, demonstrando um canal de lateralização, onde vai se formar um pivô de alta para poder subir. No entanto, o preço da Link abriu a terça-feira, 16, em queda de mais de 3%, sendo negociada a 15,12, porém agora já está a 15,90 dólares. E com valor de mercado de 8,58 bilhões, isso aqui pode fazer facilmente 10x num bull market, uma bull run, batendo 85 bi. Isso é um ponto interessante, ainda mais quando ela começar a entregar de fato os oráculos, a comunicação. Imagina você navegando no mundo, onde você não sabe qual blockchain você está. Será que resolviu os problemas do Ethereum, já que as taxas estão caras? Será que eu poderia fazer um swap de uma liquidez de cá, uma liquidez de cá e trazer tudo no mundo só? Essa é uma das propostas da Chainlink, de interoperabilidade, além de trazer os oráculos, informações atualizadas. Por exemplo, tem um jogo de futebol e eu quero montar uma blockchain sorteia, ela vai lá, busca informação, traz para cá em tempo real, de maneira confiável. Sem ela, liquidações de massa aconteceria, mercado cripto desabalaria, os empréstimos acabaria. Pessoal, peço a você, se você quer fugir do imposto, taxado de mais de 15, 17% com ganhos acima de 6 mil, preste atenção, Coinnext, link na descrição, é uma corretora que se regularizou no Brasil e você pode vender suas criptas até R$ 34.999,99 e você está dentro das normas e está jogando a lei aqui no Brasil. Todas as corretoras vão declarar você, vão reportar. A grande questão é o valor que você pode declarar sem pagar imposto. Você escolhe ficar fora pagando imposto ou dentro sem pagar o imposto até R$ 34.000. Acima, você paga o imposto normalmente. Para te incentivar, cadastro na Coinnext, pessoal, olha que interessante. Você vai receber um bônus de R$ 10,00 para você fazer o que você quiser. Comprar, se alavancar. Utilizou a carteira inteligente? R$ 25,00 para você de bônus, para você fazer o que você quiser. Dá para comprar cripto, comprar matique, chain link e aproveitar. Vamos seguir aqui. Mas tem um indicador, pessoal, aqui na chain link que pode trazer mais otimismo ainda ao mercado. É a queda da oferta nas exchanges. E esse indicador está nos seus menores níveis desde o começo de 2020. Três anos aí, praticamente quatro anos caindo. Além da oferta alta nos preços na semana passada, os dados revelam ainda o desenvolvimento significativo em termos de mercado. Nesse sentido, a oferta da link nas exchanges caiu abaixo de 15%, menor nível em quase quatro anos. Além disso, o número de carteiras com menos de zero link se aproximou de 6%, chegando perto da sua máxima histórica, indicando atividade intensífica e potencial dinâmica de mercado para a chain link. De acordo com as informações aqui, então, do analista Alio Martínez, a criptomoeda da chain link estabeleceu sua zona de demanda robusta dentro da faixa de preço entre 14 e 15 dólares e 20, que pode ser explicada por isso aqui. Um simples dado para você, onde eu tenho uma formação de um pivô, uma saída de um canal de lateralização que ficou desde maio de 2022, dando oportunidade a maio de 2023, batendo valores de 5 dólares a 8 dólares. Hoje ela está fazendo 16. O que ela vem fazendo? Se consolidando novamente. Deixa eu pegar uma linha aqui para ficar mais fácil. onde nós temos essa lateralização aqui da chain link, tá bom? Que é um passo importante. Note que ela perde o canal de lateralização e é isso aqui que eu espero ver no Bitcoin. Já tem análise no grupo para vocês. Um toque no bull market, entrada de volume para ela romper, para vir buscar 18 dólares, 19 dólares, 23 dólares. Quando ela chegar a 19 dólares, todo mundo vai estar falando dela e eu já trouxe essa análise para vocês quando ela veio próximo dos 12 dólares. Por isso que é importante você entrar no grupo. Você não vai pagar nada e vai ter todas as informações na mão, de graça. Aí, se caso, te ajudasse a se tornar nevole, tá bom? Que ajuda bastante a tocar o conteúdo aqui. Então, de acordo com o analista, essa zona traiu interesse. Como a gente viu, aqui há o quanto de chain links estão com mais de zero coins, de zero moedas, próximo da Alten High, ou seja, o número de carteiras aumentando. Aqui há o rate de link nas exchanges. Olha aqui, nós tivemos essa linha amarela. Presta atenção na amarela. Linha de preço, matique subindo. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. No Exchange caiu, teve um pump. Só que hoje, pessoal, quando o mercado atingiu o fundo dessa lateralização, muitas pessoas acreditaram que era o fim da link, então voltou muito para o Exchange. Quando começou a se consolidar, nós tivemos uma queda absurda. Aqui foi o lançamento de atualizações de stake da Chainlink nessa região. Logo em seguida, tivemos um aumento consistente de retiradas de Chainlink do mercado. Hoje está nessa linha amarela, onde está o menor nível possível aqui desde o seu lançamento. Ou seja, não é dica de investimento, mas olhe para a Chainlink com muito amor e carinho. Para te ajudar, é totalmente grátis o que eu vou falar para vocês. Vocês podem trabalhar uma alavancagem. como vocês vão fazer a gestão de saúde e outros 500, que apertar o botão todo mundo sabe, mas às vezes vocês não sabem. Você pode pegar a Chainlink, travar na Eve sem Chainlink, numa outra ponta, tirar dólar, pegar 80% desse valor, comprar Chainlink, devolver para a tua pool, aumentando em mais 80% o número de Matix, por exemplo, a 15 dólares. Quando essa Chainlink bater 30 dólares e ela vai, você vai ter maximizado os seus ganhos. Se ela bater 40 dólares, se ela bater 100 dólares, menos o Link, que você precisa para pagar a sua dívida, por exemplo, de 80 dólares, se ela bater 100 dólares, você tira uma Link, daqui paga e repaga e tira muito mais Link. É como um boletim que você faz, um carnezinho antigo que a gente tinha e você vai pagando a Chainlink no preço de 15, mesmo que ela esteja a 30 dólares. Essas são ferramentas do Universo DeFi que está explicada no curso e nas oito mentorias que nós fazemos. Então são pontos importantes que vocês devem levar em consideração para maximizar o ganho de vocês. Não basta só comprar e deixar guardado. Investir em conhecimento, trabalhar se torna bem interessante. E não quero que vocês comprem nada porque tudo tem conteúdo grátis, tem playlist no canal, tem o vídeo da Radiante, tem vídeo da Eve, Matique, que eu explico como fazer isso, ninguém paga nada e eu vou deixar na descrição para vocês e também na playlist. A alta continua. No mês passado, a Link então registrou um aumento de 4% em meio à dinâmica contínua do mercado que o mercado deu aquela acelerada. Como a gente viu, uma letralização importante que pode impactar mais. Então no fim de semana recente a Link experimentou um pequeno rompimento atingindo a alta de R$ 15,86 valor que está R$ 15,90. A maior em duas semanas pronto para explodir. Só depende do Bitcoin. Mas mesmo assim temos que ficar de olho que às vezes o Bitcoin caindo e algumas criptos vão acelerar. Atualmente, a criptomoeda está sendo negociada acima do nível de suporte de R$ 15,00. Atualmente também o preço da Lightning está no momento crucial onde ela está decidindo fazer aquele rompimento que eu mostrei para vocês. Já uma queda abaixo nesse nível especialmente atingindo a média móvel simples de 100 dias R$ 3,90 negaria a perspectiva de alto. Não é bem assim não acredito nisso, tá bom? Temos o Bulmarco suporte bem ainda acredito que caso ela perca esse suporte primeiro laranja ela vai vir buscar essa região aqui de R$ 12,56 caso ela perca aqui aí já fica estranho porque daí ela pode voltar nesse rompimento aqui que ela não fez o reteste porque não tivemos reteste semanal devido a força do movimento mas caso ela caia aqui não se desespere é uma queda bem acentuada 44% de queda acredito que não vai acontecer mas se cair a oportunidade que isso aqui pode ser um reteste para ela voltar a subir mas isso teria que ter um creche no mercado então se concentra em comprar em R$ 12,66 e R$ 14,20 não espere ela bater R$ 23,30 beleza galera? nos vemos mais tarde com um vídeo no canal não